Pessoal, oi, 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 tudo bem? Estamos entrando aqui na nossa última live da série, última live da série de lives planejada aí pra gente essa semana. Nós vamos falar hoje de um tema que pode, pode doer, tá? Pode doer, mas vocês precisam saber, vocês precisam ter noção que é cinco coisas que vocês perdem, que a gente perde porque não sabe ler kanji. Cinco coisas que quem não sabe ler kanji perde. Como assim perde? Vou falar de experiências, experiências que você poderia ter e que você infelizmente vai perder porque você não sabe kanji. Algumas pessoas ficam se perguntando, kanji é mesmo importante, eu não preciso ler, eu só preciso falar, eu só quero aprender a falar. As pessoas às vezes tem essa opinião, porém eu quero falar só alguns exemplos, essas cinco coisinhas que a gente perde, perde mesmo nessas experiências, se não souber ler kanji. Antes de entrar nesse tópico, eu quero lembrar a vocês que as inscrições estão abertas aqui pra aula especial que eu vou fazer com o tema. Como você pode fazer pra aprender a ler textos sem furiganá em até sete meses de estudo usando esse método que eu vou ensinar. Isso em até sete meses vocês vão conseguir ler textos em japonês com vários kanjis, vários kanjis sem a cola do furiganá. Ou seja, vocês vão aprender kanji mesmo. Eu vou ensinar isso nessa aula que vai ser no dia 28 de janeiro, ou seja, vai ser semana que vem, é quinta-feira, né? Deixa eu ver aqui no calendário. Quinta-feira, dia 28. Então vai ser às 20 horas, dia 28 às 20 horas, 8 horas da noite, e a gente vai falar sobre esse assunto. Nesse dia, só vai poder assistir quem tiver inscrito, pessoal. É importante isso. Presta atenção, gente. Já veio gente aqui perguntar pra mim, mas vai ficar gravada essa live? Então, não vou colocar essa live, esse encontro, em nenhum lugar das minhas mídias aqui da Fago Japonês. Não vai ficar no Instagram, nem no YouTube, nem no Facebook, e nunca vai, tá, gente? Só vai ter acesso a essa aula quem se inscrever, tá? Então, se você tá interessado, interessada nesse tema, por favor, se inscreva. Se inscreva agora. Por quê? Vai ser pelo Zoom. A gente vai falar um com o outro, frente a frente, cara a cara, vai ser pelo Zoom. Então, pra você participar, você vai precisar, você vai precisar se inscrever mesmo. E as inscrições vão ser limitadas. Vão ser limitadas de verdade. Por quê? Não posso colocar o número excedente de pessoas dentro do Zoom, da plataforma onde eu vou fazer essa aula, tá? Algumas pessoas aqui que assistem já tiveram aula comigo no Zoom. Vocês, de repente, já viram algum vídeo de gravação que eu fiz lá, dentro do Zoom. Mas essa aula, como eu tô falando, não vai ficar disponível depois em nenhuma rede, tá? Vocês precisam se inscrever pra poder assistir, ok? E, dito isso, vamos começar aqui com a nossa live de hoje. O tema é 5 coisas que você perde por não saber ler Candi, tá? É engraçado, parece o nome de filme. 5 coisas que você perde por não saber ler Candi. Tinha aquele filme, aquela comédia romântica... Como é que era o nome? 10 coisas que eu dei em você, não era? Adoro essas comédias românticas. Dá uma sensação de previsibilidade. Mas vamos lá. A primeira coisa que vocês perdem por não saber, Candi, primeira coisa, é não conseguir se guiar direito pelas estações de metrô. É não conseguir se guiar direito com o transporte. Eu não sei se vocês já viram algum mapa de estação de metrô e de trem do Japão. É muito louco porque tem muito, muita, muita estação. Tem muita linha. E as linhas se entrelaçam de um jeito muito, muito, muito místico. É muita, é muita linhazinha aqui pra lá, pra cá, pra cá. Então, é muito fácil ficar confuso, ficar confusa. Como é que você vai de um lugar pro outro? Tá? Como é que você vai conseguir chegar de um lugar pro outro? É claro que você pode, se você conseguir falar em japonês, você pode pedir ajuda pra um guardinha sempre. Você sempre pode perguntar. Seu guarda, como é que eu faço pra chegar no lugar tal? Aí o guardinha vai te ensinar com toda paciência. Eles sempre ensinam com muita paciência. Só que, o detalhe é que ele vai ensinar e você vai ter que ir depois. O guarda não vai te levar no lugar que você precisa. Então, você tem que conseguir saber um mínimo de candi. Não só... Eu nem digo tanto assim o nome das estações. Porque o nome das estações, apesar de estar lá escrito em candi, é muito bom vocês saberem o nome da estação que vocês querem ir em candi. Porque, dependendo da cidade onde você vai... Teve um comentário curioso aqui. Mas sempre tem escrito em furiganá na placa, não tem? Cara, tem escrito em furiganá na placa da estação. Mas até você chegar... O que te adianta na placa da estação ter? Se você já tá lá, você não precisa, né? No furiganá lá, né? Já cheguei. O problema é você conseguir chegar até lá. Você precisa fazer baldeações. E você vai pegar trens diferentes. Tem trem que é super moderno, gente. Tem trem que tem uma telinha dentro que fica mostrando onde você está, que direção o trem vai, onde é que o trem vai parar, onde é que o trem não vai parar. Porque tem uma grande diferença também... Ai, gente, é tanto detalhe essa parte do trem. Dá pra fazer aula só sobre trem. Só sobre trem que dá pra fazer aula porque é muito detalhe. Por exemplo, tem tipos de trem que você pode pegar. Que é tipo o trem rápido, o trem expresso. Que aí pula mais estações, pula menos estações. Aí dentro do trem, aí às vezes fica o aviso. Esse trem é um trem rápido que vai para a estação tal. Aí na telinha fica mostrando. Mas não é todo trem, não é todo trem que vai ter isso. Não é todo trem que vai ter isso. E muitos trens, eles têm aquela plaquinha, aquela imagem colada com o mapa e tipo as estações. Alguns são digitais, sim. Mas muitos são só o negócio colado lá, só em Candi. Não tem Furiganá, não tem Romadi, não tem nada. Então, é muito importante quando vocês pegarem o trem, vocês saberem bem, saberem bem o Candi da estação que vocês vão. É importantíssimo isso. Vocês vão olhar, vocês vão seguir. Mesmo assim, é tanta informação, são tantas estações, são tantos Candis diferentes. Que às vezes a gente olha e demora muito a encontrar. Pera, eu acabei de sair dessa estação. Então, agora eu vou passar por essa, 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 essa e eu vou chegar. Ah, minha estação está aqui. Obviamente é bom que você estude o mapa antes de se aventurar, né? Para você não se perder, né? Mas mesmo assim, se você for esperando. Ah, vai ter o Madi, ah, vai ter o Furiganá. Você vai se dar mal. Principalmente se você quiser ir em um lugar específico. Se você quiser ir em um lugar específico, vai ser difícil se você não souber Alecandir. Teve uma vez que eu estava indo para a Yokohama Arena. Eu não sei se vocês conhecem. Yokohama Arena é uma arena famosa de shows. que tem lá em Yokohama. É muito, muito interessante lá. Eu já fui várias vezes, já vi vários shows lá. Só que, só que, eu lembro que a primeira vez que eu fui eu reparei numa coisa. Eu estava andando e eu pensei, eu quero ir para a Yokohama Arena. Para que lado eu saio? Porque as estações tem muitas saídas. Muitas, muitas, muitas saídas. Aí eu pensei, bom, eu vou virar aqui. Está dizendo aqui, Yokohama Arena. Estava escrito em inglês, sabe? Yokohama Arena Exit. Aí eu, ah, ok. Estava escrito até em inglês lá. Eu vou por aqui. Aí eu fui, fui, fui. Aí estava aqui, para a Yokohama Arena, vá para a esquerda. Em inglês. Aí eu fui, tá, 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 tá. Agora vira à direita. Eu sei que no final tinha uma bifurcação que só estava escrito em Kandii. Não tinha furiganá, não tinha romadi, não tinha inglês, não tinha nada. Janderson está dizendo, mas em Tóquio tem placas em inglês, Mônica. Não tem placa em inglês em tudo que é lugar. Isso é mentira, tá? Olha o que eu estou falando. Eu cheguei em uma bifurcação na estação, para sair para o lugar que eu queria e estava dizendo, Yokohama Arena para o lado direito e estava em Kandii lá. Só isso em Kandii, só em Kandii. E eu pensei, ah tá, o estrangeiro chega até aqui, seguindo as placas em inglês e aqui, ó. Aqui, aqui você tem que saber ler. A porcaria do Kandii. Aí eu me senti orgulhosa que eu não teria esse problema e eu fui para a Yokohama Arena. Essa é a primeira vez que eu fui. Então, gente, esse é só um exemplo de caso. Isso é em Yokohama, gente. É num lugar, assim, super ponte. Super, assim, cosmopolita. Lá de Tóquio. É muito, é muito... Yokohama é dentro de Tóquio. Agora eu não tenho certeza se é considerado Tóquio em Yokohama. Acho que é. Acho que é. Não tenho certeza agora. Acho que eu morro na Tóquio. Será que é considerada já outra? Mas é do ladinho. É do ladinho. E isso me deixou impressionada, né? Eu pensei, nossa, tem que saber Kandii aqui, senão não vai dar certo. Essa é uma coisa. É você conseguir... Você conseguir ver para onde você está indo. Pegar os trens e tudo mais. Aí, falaram aqui, tem um monte de placa errada em inglês do Japão. É engraçado. Eu não costumo ver tanta coisa errada em inglês, assim, eu acho. Talvez coisas erradas em inglês, a gente vê em lojas pequenas, né? Em loja, em supermercado, umas coisas, assim, pequenas, né? Mas em estação de trem, quando tem em inglês, é geralmente a BIM. É bem escrita, não tem muito erro, não. Agora, outra coisa que eu quero falar. Segunda coisa que você perde, se você não sabe ler, Kandii, você não consegue ler os seus mangás favoritos. Se você é uma pessoa que gosta de mangá, você não consegue ler os seus mangás favoritos na fonte. Você não vai conseguir ter o prazer de ler os seus mangás favoritos. Tudo bem que tem muito mangá agora, tem muito mangá agora sendo publicado em português. Tudo bem. Mas, vocês nunca vão poder ler os mangás que vocês gostam na sua fonte, no seu original, se vocês não souberem Kandii. Vocês precisam saber Kandii pra poder conseguir ler os mangás que vocês gostam, tá? Nem todo mangá vai ter a leitura com furiganá. Tem muito mangá que nem é, assim, nem é, dizem assim, que é só mangá pesado, mangá de adulto que não tem leitura. Mas tem vários mangás que são molevinhos, assim, são populares e não tem leitura. Rolik é um deles, Rolik do Clamp, é XXX Rolik. É um mangá muito legal que, infelizmente, você não consegue acessar, você não consegue ler, se você não souber o mínimo de Kandii, né? Outra coisa, terceira coisa que você perde, se você não sabe Kandii, é conseguir entender o menu dos restaurantes. O menu dos restaurantes, pessoal. Não vai ser todo restaurante. Eu diria que poucos restaurantes vão ter menu em inglês pra você. Menu com furiganá é uma de menos ainda. Porque, assim, os japoneses, eles podem não saber todos os Kandis que existem. Mas o mínimo de Kandii pra você ser considerado, pra você ser considerado um falante, falante não, é uma pessoa alfabetizada, eles sabem. Eles sabem o mínimo de Kandii. E coisa de comida, um cardápio com coisa de comida, eles vão saber super, 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 super de boa os Kandis. Então, não tem necessidade nenhuma, 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 deles pegarem e colocarem uma facilidade, facilitar a leitura de Kandii em cardápios. Tem menus. Então, se vocês querem a liberdade de ir pro Japão, entrar num restaurante, uuuh, esse restaurante parece gostoso, esse restaurante parece legal. Se vocês querem a liberdade disso, de chegar e poder, uau, legal, vou ver isso aqui. Se vocês querem essa liberdade, vocês precisam saber Kandii, porque os cardápios, às vezes, eles são até escritos com, é, escrito com a forma em pé, né? Aquela forma mais tradicional, em pé, assim, tututututu, tutututu, tutututu, e até, quando é escrito dessa forma, às vezes, até o Kandii tá nos números. Até os números estão em Kandii. Então, pra você saber as coisas que estão escritas, saber o preço, tem lá o Kandii, no número. Então, ajuda demais você saber os Kandis direitinho, saber os Kandis dos números pra ver o cardápio. Porque, se você é uma pessoa que não sabe tanto japonês, se você é uma pessoa que não sabe tanto japonês, se você for perguntar, ah, kure ikura desu ka? Quanto é que custa isso? E, eto, kure wa ikura desu ka? No cardápio, imagina, né? Ikura desu ka? Eles vão falar o número, e você não vai conseguir entender tão rápido, se você não tá acostumado com o número, né? Ouve o número. Então, saber ler o Kandii dos números vai ser muito, muito, muito mais fácil pra você entender o que você tem dinheiro ou não pra comprar. Porque tem umas coisas que são muito caras. São muito, 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 muito caras. Então, há uma coisa importante que falaram aqui, né? Foto, né? Ah, eu posso apontar pra foto e pedir, né? Mas nem todos os cardápios têm foto. Isso é verdade. Nem todos, nem todos os cardápios têm foto. A maioria não tem foto. A maioria não tem foto, talvez seja exagero, meu. Metade, metade, vai. Depende de onde você vai. Sabe por quê? É porque tem umas coisas que são óbvias. Tem umas coisas que são óbvias, que não tem como errar pelo nome, sabe? Então, se você tá escrito lá o nome, não precisa ter foto. Tipo, restaurante que geralmente não tem foto é restaurante de sushi, por exemplo. Fica escrito o tipo do peixe, e aí você escolhe. Porque o sushi é o sushi. Não tem, sabe, mistério? Outro restaurante... Tem restaurante de sushi que tem foto, mas é comum não ter foto. Outro restaurante é restaurante de yakitore. Tipo uns botecos lá de espetinho, sabe? Aí tem espetinho de frango, espetinho de legumes, espetinho de não sei o quê. Aí você tem que saber ler a parada, né? Você precisa saber. Aliás, eu lembrei de uma coisa. Eu lembro até hoje, quando eu fui em um... Eu tava num intercâmbio lá no Japão. E aí, nesse intercâmbio, a bolsa de estudo era muito legal. O pessoal da bolsa de estudo pagava pra gente ir num monte de evento legal. Nós que távamos lá estudando. Aí, um dos eventos era tipo um concerto, concerto, né? De orquestra, que a gente foi assistir. A gente assistiu, e depois a gente... Eu e mais dois amigos, a gente pensou assim... Ah, vamos comer em algum lugar. Tá tarde, né? Tá tarde. Aí, eu entrei com eles, assim... No primeiro lugar que a gente viu que parecia que ia ter comida, era um restaurante de... Era um boteco de aktore. Desses espetinhos, né? Aí, a gente entrou e não tinha ninguém. Só tinha o moço servindo, né? O Masta. Quem assistiu na... Netflix? Aquele programa... Shinya Shokudo, que é o restaurante. Da meia-noite. Quem assistiu, conhece a figura do Masta. Que é o moço que serve a comida, né? É... O Masta se desesperou quando viu a gente. Porque ele olhou e ele... Ai, meu Deus. Três estrangeiros, nessa hora aqui? O que eu vou fazer? Porque ele não achava que a gente conseguia falar japonês. Aí, ele ficou assim... Aqui é um restaurante de aktore. Aí, ele apontou pra placa. Vocês entendem, né? E aktore? Koko... Yakitori dai, ó. Yakitori wakaru? Yakitori wakaru? Perguntando. Ah, gente. Não, tudo bem, moço. Calma. A gente fala japonês e tal. E lá o cardápio... Lá o cardápio tava todo, 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 todo em kanji. Todo com... A letra meio estilizada, meio... Forma meio escrita à mão, sabe? Então... Isso foi em 2011. Já tem dez anos, gente. Tem dez anos essa história. E quando eu fui lá, eu não conseguia ler aquilo tudo, não. Não ficava assim, mas era uma coisa que você vai acostumando, né? Com o tempo. E isso foi uma coisa que me marcou, porque eu percebi que eu precisava aprender a ler aquelas coisas todas, porque senão eu ia ter dificuldade, né? Vocês têm que pensar que essa era uma época que eu, pelo menos, eu não tinha smartphone. Em 2011, eu ainda não tinha smartphone. Não tinha... Mesmo que eu tivesse smartphone, não tinha aqueles aplicativos todos, dicionário. Então, não era uma coisa que dava pra eu pesquisar na hora, sabe? Não era uma coisa que dava pra eu pesquisar na hora. Eu tinha que eu usava de dicionário, eu usava o meu DS de dicionário. Que era aquele videogame da Nintendo. Que eu tinha um joguinho que era... não era joguinho, era dicionário de japonês. Aí eu usava aquilo. Só que eu não ficava carregando o meu DS pra cima e pra baixo, né? Então, eu pensei assim, nossa, eu preciso aprender essas coisas, porque senão eu vou ficar... Eu vou ficar sem conseguir me comunicar, sem conseguir entender nada, né? Esse foi o terceiro ponto. Que é uma coisa que você perde se você não souber kanji. Então, o quarto ponto é conseguir entender, você perde a capacidade de entender corretamente instruções gerais. O que que é isso? A sociedade japonesa... A sociedade japonesa é muito, muito, muito centrada na regra. É muito... eles botam na regra... Desculpa, gente, eu tô com um pigarro hoje. Eles colocam na regra específica e você precisa seguir essa regra. Lá não é um lugar que dá pra você ficar dando jeitinho nas coisas. A gente aqui no Brasil, a gente tem mania de insistir com as coisas e tentar dar uma despertinha, né? Nada de errado com isso. A nossa cultura é a nossa forma de sobrevivência. Só que no Japão é mais difícil você se safar com essas coisas, né? Digamos assim. E você tem que entender as regras básicas. Porque senão, rapidamente vai vir alguém te dar um esporro. Rapidamente. Então, coisas tipo proibido fumar. Coisas tipo proibida entrada. Proibido fotografar. Assento preferencial. Siga pela direita. Siga pela esquerda. Geralmente, essas mensagens, elas vão estar escritas em candi. Elas não vão ter nenhuma cola específica necessariamente. E só porque você é estrangeiro, não quer dizer que eles vão ficar menos zangados se você não seguir a regra. Entende? Só porque você é estrangeiro, não quer dizer que eles vão falar Ah, deixa, ele é estrangeiro, ele não entende o que tá escrito. Não é só porque você é estrangeiro que você vai ter direito de passar por cima das regras do Japão. Não só isso, mas coisas que, de repente, avisos, placas, coisas que podem ser úteis pra você, que você não vai conseguir identificar se você não souber ler o candi. Por exemplo, vou contar pra vocês a história do banheiro. A história do banheiro. Em japonês, você pode falar banheiro de várias formas. Quem sabe um pouco de japonês, que seja, sabe pelo menos, sei lá, duas formas de dizer banheiro. Que é o toire e o tearai. São os mais usados. Pelo pessoal que aprende japonês, né? Só que tem uma outra palavra que é muito, 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 muito usada em placa de banheiro no Japão. Que é keshou shitsu. Keshou shitsu. Keshou shitsu significa, literalmente, tipo, quarto da maquiagem. Keshou é maquiagem, né? Shitsu é quarto aposento. Só que keshou shitsu significa banheiro. Por quê? Porque em muitos dos banheiros tem um canto pras mulheres refazerem maquiagem, retocar maquiagem. Tem um espelho bonitinho, com uma bancadinha pra a mulherada passar a maquiagem no rosto, né? Tem muito isso lá. Tem muitos banheiros muito arrumadinhos, assim, que a galera vai e se ajeita e tal. Então, se popularizou essa palavra keshou shitsu. São três kanjis, keshou shitsu. Às vezes, essa placa escrita keshou shitsu tem uns bonequinhos de banheiro, né? Então, se tem uns bonequinhos de banheiro, você já sabe que é um banheiro e você vai. Mas, gente, em várias ocasiões, justamente porque eu não sabia ler aquele kanji, eu não usei banheiro porque eu não sabia que era banheiro. Porque tinha, assim, uns restaurantes pequenos. Não tem, tipo, um banheiro grandão, banheiro pra homem, banheiro pra mulher. Não, é um banheiro só. É um banheiro só. E é banheiro escrito keshou shitsu na porta. Keshou shitsu, tá lá. Keshou shitsu. Como tá escrito, assim, em kanji, quando eu não sabia ler, eu não sabia que era banheiro. Como é que eu vou saber que é banheiro? Pra mim, banheiro era toire o tearai. O tearai eu sabia ler em kanji. Toire é em katakana. Se eu tô num restaurante, tem uma portinha. Tá escrito três kanji que eu não conheço. Não é o tearai. Eu não vou achar que é banheiro lá, né? Então, às vezes eu tava com vontade de ir ao banheiro no restaurante. Aí eu tinha que ir embora correndo pra ir banheiro em outro lugar. Porque eu não sabia que aquilo era banheiro, simplesmente. Porque eu não sabia ler o kanji. Eu não consegui ler a placa indicativa de que era banheiro aquilo. Então, esse é um detalhe que faz muita diferença pro seu dia a dia. Se você souber esses kanjis básicos do dia a dia. A quinta coisa, essa foi a quarta coisa. A quinta coisa que você perde, a quinta coisa que você perde quando você não sabe kanji, é não conseguir ler as coisas direito na internet. Por quê? Porque na internet, você não vai encontrar coisas com leitura. Você não vai achar coisa com leitura. Você não vai achar texto que tem leitura. O único site que eu sei que tem leitura nos kanjis, que tem furiganã, é o NHK Easy News, né? Que é o site da NHK com notícias simplificadas pra estrangeiro ver, né? É só lá. Mesmo assim, é um site que não é pra japonês. As notícias estão simplificadas, então não tem tudo lá exatamente, né? Então, se você não souber ler, você meio que fica limitado. Você vai ter uma limitação grande no conteúdo que você consegue consumir na internet. Principalmente se você for pensar em aplicativo. Aplicativo, por exemplo, Instagram. Se você tem algum artista japonês que você gosta, que você quer seguir, você vai olhar lá no aplicativo, a pessoa escreveu as coisas lá e você não vai conseguir ler o que ela escreveu, né? Só se você for no browser do computador, aí você copiar os kanjis e botar pra pesquisar, o que é um ótimo exercício, mas é um exercício, né? Se você não souber ler os kanjis e não tiver interesse em aprender a ler, você não vai conseguir, você não vai conseguir entender. Não só canais de notícia, quer dizer, sites de notícia, ou seguir a rede social do artista japonês que você gosta, mas também, por exemplo, você se comunicar com os japoneses por mensagem. Se comunicar por mensagem, os japoneses usam muito o LINE. O LINE é o WhatsApp dos japoneses, né? L-I-N-E, não sei se vocês conhecem, LINE. Se vocês querem ser amigos de japoneses, baixem o LINE. Porque toda troca de contato é através do LINE. Ah, vamos trocar LINE, me dá o seu LINE. É assim que funciona, tá? Então, vocês precisam saber escrever o mínimo de kanji pra vocês se comunicarem. Não vai ter como vocês fugirem disso, se vocês quiserem ter um contato maior com as pessoas. Hoje em dia, nós estamos muito na era da comunicação pela internet, principalmente mandando mensagem, né? Por aplicativo. Então, sem vocês conseguirem ler kanji e escrever coisas em kanji, digitando, saber qual kanji escolher, se vocês não tiverem esse conhecimento, vocês vão perder tudo isso. Vamos recapitular os pontos. Primeiro eu falei de você conseguir se guiar pelas estações de metrô, não só os nomes das estações, mas as indicações pra você se guiar. Vá pra esquerda, vá pra direita. Você não vai conseguir ler mangás em japonês, os que você quiser ler, né? Você não vai conseguir ler os menus nos restaurantes, porque os menus lá, eles são pra japonês, não vai ter facilitação, não vai ter romadi pra você. Você não vai conseguir ler instruções gerais, por exemplo, proibir de entrar, proibir de fotografar, e você não vai conseguir ler notícias online. Então vocês precisam aprender kanji. Janderson perguntou, sem saber ler kanji ainda é considerado meio analfabeto? Sim, com certeza. Os kanjis básicos você precisa saber. Você não vai conseguir nenhum emprego bom no japonês sem conseguir ler kanji. Isso é fato. Se você não souber ler kanji, você vai fazer trabalho braçal, que não precisa ler nada. Isso é fato, gente. Fato. Teve uma pergunta interessante aqui sobre as fontes estilizadas. Se as fontes estilizadas dificultam a leitura do kanji. Depende. Depende do kanji, depende da fonte, depende de quem tá lendo. Pra brasileiro dificulta, com certeza. Dificulta, com certeza. Porque a gente não tá acostumado com os kanjis da forma escrita à mão. A gente tá mais acostumado com a forma de fonte de computador, né? Então é um pouco mais difícil mesmo. O Duca comentou uma coisa aqui que eu vou dizer que é mentira, tá, Duca? Disse que o LINE aqui é cheio de propaganda, é cheio de ad e ele desinstalou. Eu uso o LINE. Não tem propaganda nenhuma no meu LINE. Eu não sei qual é o problema do LINE que você baixou. Será que você baixou o aplicativo correto? Será que tem diferença do aplicativo de iOS e Android? Porque o meu é iOS, mas... Eu acho que não tem essas coisas, não. Acho que é o mesmo aplicativo. Gente, preciso encerrar a live aqui porque daqui a pouco eu preciso da aula. Eu peço que vocês se inscrevam. Se inscrevam, por favor, na aula especial de semana que vem, do dia 28. Hoje eu vou ensinar pra vocês um método pra vocês conseguirem ler textos sem furiganá em até sete meses. Um método de estudo pra vocês seguirem. que é 100% garantido de vocês conseguirem começar a ler textos em japonês bonito com kanji sem furiganá. Vamos lá, vamos aprender de uma vez a ler kanji porque o kanji ele foi ele foi introduzido ele foi introduzido na cultura japonesa os japoneses puxaram pra conseguir expressar as coisas em texto. O link pra vocês se inscreverem o link aqui no Instagram tá na bio do perfil tá na descrição do perfil da Eu Falo Japonês tem link pra vocês baixarem. Aqui no Facebook eu fiz uma postagem hoje é só vocês buscarem a postagem chamada kanji em sete meses kanji em sete meses eu também fiz aqui no Instagram essa postagem tem link tem link pra vocês pegarem e colocarem um e-mail é só vocês colocarem um e-mail pra vocês se inscreverem só que vocês precisam confirmar a inscrição tá vocês vão colocar o e-mail e aí vocês vão receber um e-mail de confirmação na caixa de e-mail de vocês e aí vocês tem que clicar pra confirmar senão vocês não estão inscritos ainda tá pessoal só tem confirmar a inscrição e que vai estar inscrito beleza eu espero que vocês tenham gostado gostado da aula de hoje apesar dela ter sido meio veja só o que você perde quando você não sabe kanji mas é uma coisa muito séria vocês não podem ignorar kanji não ignorem kanji não façam o que eu fiz quando eu era mais nova eu ignorei kanji por um bom tempo e isso só fez mal pra mim por favor não façam isso eu tô aqui tentando impedir vocês de cometer o mesmo livro que eu cometi tá bom obrigada pela participação de todos eu espero poder ver vocês na semana que vem também eu vejo vocês então na próxima live e a gente vai se falando aqui pelas mensagens aqui nas redes comentem aí o que vocês acharam que depois eu vou dar uma olhadinha nas mensagens de vocês tchau tchau oつかれ oつかれ